Olá, estamos começando mais um Tela 20. No programa de hoje a gente está aqui nos estúdios Tela 20 gravando nessa sexta-feira com bastante chuva. A gente espera que, claro, que nos próximos dias dê um pouco de folga essa chuva toda, mas nós estamos aqui nessa sexta gravando e por isso que você está vendo essa chuvinha aí atrás. E no programa de hoje você vai acompanhar uma matéria que a Catiucia Santos fez com o Rota de Clube, uma ação social que o Rota está realizando nos próximos dias, você vai acompanhar hoje. E também a confraria do Sapatinho Rosa, a confraria vai fazer mais um chá beneficente, tudo isso você acompanha aqui no Tela 20 e também a Lei 069. Que lei é essa? Qual é o reflexo que ela tem na sociedade, na comunidade de Capão da Canoa? Tudo isso no programa de hoje, Tela 20 está no ar, seja bem-vindo. Já pensou em desfrutar de momentos de lazer com qualidade e conforto que você merece? A SAC de Capão da Canoa tem isso e muito mais. O lugar ideal para sua família aberto todos os dias do ano, com a melhor e mais completa infraestrutura do litoral norte. A SAC possui um amplo complexo de piscinas, incluindo piscina térmica coberta, sauna e espaço fitness com academia e aulas de ginástica, salão de jogos com pub bar e restaurante com frutos do mar. Na SAC você encontra o espaço ideal para seu evento, pois possui um amplo salão estruturado no centro de Capão. A sede campestre da SAC dispõe de dois campos de futebol com vestiário, quadras de areia, cancha de bocha, além de um quiosque coberto equipado com churrasqueira, fogão campeiro e mesa de jogos. O lugar propício para passar um domingo em família e com os amigos. Venha conhecer a SAC, um clube de amigos, bem no centro de Capão da Canoa. Quem é amigo de Capão é sócio da SAC. O restaurante Trespaque abre suas portas todos os dias com uma seleção de pratos variados, com excelente sabor e qualidade. De segunda a sexta-feira, o restaurante atende você e sua família com buffet livre e também com buffet aquilo, oferecendo uma variedade de saladas, os mais diversos pratos quentes e ainda as sobremesas de dar água na boca. Nos finais de semana, somente buffet aquilo. Acrescentamos os mais variados pratos de frutos do mar, tendo assim um mais completo e delicioso buffet de Capão da Canoa. Oferecemos também serviços de reservas para eventos e ocasiões especiais. Restaurante Trespaque junto a SAC. Maiores informações pelos fones 9984 1558 ou 9921 4949. A confraria do Sapatinho Rosa está realizando mais um chá beneficente. A Catilcia Santos foi até lá para conferir o que vai ser feito e de que forma você também pode ajudar. Vamos conferir. O inverninho aí e se tem uma coisa que a gente gosta é de se aquecer comendo. Então, comer bem, se divertir, nos informarmos e ainda poder ajudar os outros. É um conjunto de atividades incríveis, né? E é por isso que hoje eu vim conversar aqui com a Lili, da confraria do Sapatinho, que está com um evento maravilhoso que é o segundo chá beneficente, né? Tudo bom, Lili? Tudo bom, prazer estar aqui com vocês. Estamos aí convidando toda a mulherada. É um chá específico para o universo feminino, né? Agora se usa isso. Pra todas vocês que queiram passar uma tarde de domingo, ninguém vai querer ficar vendo Faustão, né? Ninguém merece. Quer dizer, a gente até vê, né? Mas esse é um domingo diferente, que você vem pra cá, que é pra sociedade, pra SAC. E a gente vai ter um bate-papo muito legal com uma paulista muito porreta, que é a Kelly Freire, que vem animar e fazer esse bate-papo pra levantar a mulherada. A gente precisa de estímulos, a gente precisa de pessoas que trabalhem com esse universo feminino e que empoderem a gente que é mulher, né? Então a gente sempre precisa de uma forcinha. E a Kelly vem pra isso. Também teremos o desfile da Etiqueta C, novamente, nossa parceira colaboradora da confraria. E esse ano, nesse chá, a Paulinha Paula Giglio, né? Que também vem, tanto uma quanto a outra, com as coleções Outono e Inverno, aí pra gente ficar por dentro da moda. É uma maravilha, né? Porque é um evento que a gente consegue se informar, se divertir, às vezes causar uma transformação interna, que é tão boa pra esse universo feminino, comer, fofocar ali com a mulherada, e ainda por cima acompanhar essa questão toda das tendências. Isso, isso é muito bom. Então, acionem aí as 16 confreiras que somos. Temos ingressos na Clipe, temos ingressos na Etiqueta C, na Paula Giglio. E com as 16 confreiras, estamos aí pra lotar Sassac no dia 25 de junho. Não esquece, hein? E aí, lembrando que as instituições que vocês auxiliam são? Então, nesse chá, a gente escolheu duas, que é a dona Zezé, amada, querida, nossa madre Tereza, aqui de Capão, né? Como eu digo sempre. E o C.A. Cria também, né? A gente... Na verdade, essa questão de colaboração, ele é muito importante, porque a gente sai por aí pedindo auxílio de todo mundo, né? Tem muitos colaboradores que não auxiliam com dinheiro, porque nós temos uma despesa enorme pra chamar 300, 400 mulheres pra um evento. Tem DJ e tem N situações. E a gente não faz nada sozinho. Se a gente não tiver apoio, nós precisamos de apoio, né? E depois, no montante, a gente senta, depois do evento pronto, assim foi no Outubro Rosa, a gente senta e define quanto a gente vai destinar pra cada instituição que naquele momento está necessitando. No Outubro Rosa, foi além das nossas expectativas, né? A gente destinou pro Outubro Rosa, pra instituição da Mama, pra Cláudia, e ainda nos sobrou pra ajudar mais cinco instituições que eu nem vou levantar agora, né? Mas a gente... a confraria tá aí pra isso, né? Nós estamos aqui pra auxiliar a mulherada que precisa de ajuda, que precisa de auxílio e poder encaminhar as pessoas. Às vezes as pessoas me ligam pelo WhatsApp, Eliane, como é que eu faço pra fazer uma mamografia? E isso me deixa muito feliz, porque a gente tá aqui pra servir as pessoas, né? Nós fazemos, tanto nós quanto o Rotary, que vem aí também o chocolate, né? Um sábado antes do nosso, são... Nós não somos instituições, nem clubes de serviço como é o Lions, como é o Rotary, Mas nós temos boa vontade. Nós queremos, enquanto mulher, ajudar outras pessoas, né? A ficarem bem, porque fazemos parte desta comunidade, né? Então eu quero agradecer, assim, de coração, a todos os apoios, as pessoas que não colaboram com dinheiro, mas colaboram com prêmios, Catiúcia. Eu quero dar uma boneca de pano que eu fiz, eu quero dar algo que eu confeccionei pra dar de brinde. Isso tudo estimula, faz com que as pessoas conheçam aquela pessoa que confeccionou a boneca, né? Então a gente está ajudando outras mulheres a serem vistas, o seu trabalho ser reconhecido. E isso é mais importante que qualquer dinheiro que entre, né? Com certeza. Então eu acho muito importante que quem puder ajude. Quando alguém pedir uma ajuda pra qualquer evento que vá, ajudar outras pessoas. Às vezes não tem o tempo pra se dedicar. Então essas mulheres estão doando o seu tempo, que é fundamental. E aí quem estiver em casa, quem estiver na sua empresa vai ajudar ou com valor, ou com produtos que possam auxiliar. Nesses eventos todos que tem muita gente trabalhando em prol daqueles que precisam um pouquinho mais que a gente, né? Cada um vai ajudando com o que pode, pra auxiliar a falta daquilo que outra pessoa tem. A gente também tem as nossas carências e assim a gente vai somando um ao outro. Então muito obrigada, Lili. Dia 25 às 15h30. E o valor? É R$30,00. Tá? Baratinho, né? Com certeza. E vocês vão ter uma tarde assim, ó, daquelas. Confia. Beijo. Olá, Everson. A Otela 20 está aqui na Benetti Bikes e Motos, uma casa com 23 anos, em Capão da Canoa. E o Rodrigo Benetti vai contar pra gente a respeito das bicicletas ODI, bicicletas italianas. Rodrigo, conta pra gente um pouco a respeito dessas bikes aqui na Benetti. Oi, tudo bem. As bicicletas ODI é uma marca italiana, fabricada, montada no Brasil já. E a gente está com o lançamento da linha nova deles e uma grande oferta, promoção da linha 2016. Então são bicicletas com altíssimo nível de qualidade e com preço muito em conta. Hoje, bicicleta nesse padrão é o que se tem de mais em conta, mais barato no mercado, nesse nível de qualidade. Com amortecedor, freio a disco, é uma belíssima de uma bike, hein? É, tem toda a linha. Tem desde a linha de entrada, pra aquela pessoa que está pensando em iniciar no ciclismo, até linha mais top, com quadro de fibra de carbono, freio a disco hidráulico, câmbio automático, enfim, tem uma série de opções ali pra tudo que é gosto e tudo que é bolso. Além disso, não só bikes, a Benetti também trabalha aqui com brinquedos, né? Uma linha muito grande, Rodrigo. Sim, a gente trabalhou por bastante tempo com bastante variedade de brinquedos e agora a gente está reduzindo um pouco essa linha. Então a gente está com um saldo, saldo bem grande de brinquedos, uma variedade grande com desconto que vai de 30% até 70% de desconto nessa linha de brinquedos. Tem bonecos, roller, skate, patinete, enfim, quebra-cabeça, brinquedo didático, enfim, tem uma variedade muito, muito grande. Muito bem. Então, Benetti Bikes e Motos, aqui na RS, 1472, é só dar uma chegadinha aqui. Tem uma variedade, não só bicicleta e brinquedos, mas tem também a parte fitness, enfim, acessórios. É só dar uma chegadinha aqui e falar com o Rodrigo, pessoal, atendimento de primeira, né, Rodrigo? De primeira, com certeza, o cliente é o principal sempre, né, esperamos vocês aqui. Muito bem, tá aí então, Benetti Bikes e Motos, vem pra cá. Na Benetti Bikes e Motos você encontra as melhores ofertas do mercado. Todas as bikes estão com condição de parcelamento em até 10x ou 10% de desconto na compra à vista. Temos bikes personalizadas para total satisfação de nossos clientes. Outra ótima oferta é a bike elétrica com pedal assistido. Excelente meio de locomoção e que não necessita de habilitação para conduzir. Contamos com oficina especializada para sua maior segurança. A loja oferece também um saldão de brinquedos com até 70% de desconto. Pegue sua bike e venha participar do grupo de pedaladas Litoral Bike Trip. E fazer pedaladas inesquecíveis em nosso litoral, desde subidas em morros até passeios em cascatas que você jamais irá esquecer. Pois pedalar faz bem a saúde, trabalhe os membros inferiores e promove a sensação de liberdade e independência. Você não pode perder essa. Venha para a Benetti Bikes e Motos. É uma onda no mar, super da praia o lugar, qualidade e preços baixos, venha aproveitar. Super da praia, com super ofertas, super da praia, economia na certa. Super da praia, sempre pensando em você, cliente em primeiro lugar. Super da praia e você. O Rotary Club sempre realiza ações assistenciais. E a Catiúcia foi até a SAC, onde conversou com o Paulo Guitens, que está representando o Rotary, para saber o que o Rotary está realizando nesses próximos dias. Confira. Chocolate. Só de falar já dá aquela água na boca, né? Então eu chamei o Paulo aqui, nosso colega querido, que vai falar um pouquinho sobre o que é esse evento que vem por aí, né? Tudo bom, Paulo? Tudo, tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade. Eu estou aqui em nome do Rotary. Foi instituído que a partir de agora o Paulo Guitens é o comunicador oficial que faz a imagem do Rotary. É a cara do Rotary agora. A cara do Rotary. Ai, coitada do Rotary. Mas vamos lá, vamos falar sério. Chocolate. Quarta edição. Quarta edição no sentido de que essa ideia... Dentro do Rotary existem comissões. Então, cada pessoa, cada comissão, ela cria um evento e ela desenvolve o evento. Todos participam, mas sempre tem uma pessoa que é responsável por aquele evento. Há quatro anos atrás, a Marisa Dornelles, que veio de fora, trouxe a ideia e a ideia foi abraçada, aprovada pelo Rotary, em reunião, e começou, então, o primeiro chocolate. Estamos na quarta edição, agora dia 17, sábado, sem ser sábado, o outro, às 16 horas, na SAC. O chocolate, então, para o pessoal entender, ele também é um chá que vem cheio de atrações e muita comida gostosa. Sem contar a comida, com certeza que é fantástica e importante dizer, toda essa comida, toda, toda a comida, todo o chá, todo o chocolate, o chocolate, perdão, todo ele é apoio, todo ele é oferecido pela comunidade. O Rotary, ele não pode usar o dinheiro para esse tipo de situação. Então, tudo, tudo que vocês vão assistir, que vocês vão presenciar, que vocês vão comer, se deliciar, tudo é doação. Dentro, inclusive, do Rotary, agora, nesse próximo, a gente vai ter dois grandes eventos, que é a minha amiga maravilhosa, Ana Moreira, que vai voltar a cantar, depois de alguns problemas pessoais. Ela está voltando para a Capão da Canoa e vai se apresentar no chocolate. É uma honra para o Rotary ter a Ana Moreira. E, em segundo, existe um parceiro maravilhoso, que é a Veste Brasil, que já em outros momentos também nos apoiou. Ele também está vindo com o desfile, que vai ser produzido por mim e com o apoio de meninas e meninos, pessoas especiais, maravilhosas, que estão aí trabalhando, que vão vir com a sua contribuição. Um show especial, vão fazer uma reviravolta, um caminho, um olhar pelo cinema. E o chocolate, esse evento feito pelo Rotary, ele é maravilhoso, porque pode vir qualquer pessoa, dá para trazer as crianças também. Pode, pode, pode. Crianças até 7 anos não pagam. É para, claro que predomina sempre o público feminino, mas os homens... Pela preferência mesmo. É, pela preferência, né? Mas os homens também estão convidados. O importante é dizer também, ó, que o Rotary, ele está comemorando agora, neste ano, 25 anos. É muito importante também que as pessoas saibam que o Rotary existe em Capão da Canoa. É uma instituição que está aí ajudando, colaborando. E tanto que o chocolate, parte da renda, que fique bem claro, parte da renda, porque, já vou explicar, vai para a Pai e vai para o Seacria. Parte por quê? Porque o Rotary, ele usa esse dinheiro para várias situações. Inclusive, no próximo, na próxima segunda-feira, às 10 horas, o Rotary está atendendo um pedido, uma solicitação da Secretaria de Assistência, através do prefeito, e estará doando 20 cobertores. Então, o que significa isso? Toda renda que entra, a gente cria sempre uma chamada de alguma instituição. Mas o dinheiro que sobra, eu confesso a vocês que eu não sei a porcentagem, posso trazer essa informação posteriormente para ti, o que sobra em caixa, o que fica em caixa, não é uma sobra, ele é remanejado para outras situações que a comunidade solicita ao Rotary. Muito importante lembrar que tudo aquilo que entra de investimento são doações, são apoiadores que investem para as ações do Rotary. E todo esse valor que entra, como nós mesmos já vimos aqui no Tela 20, vai ser investido um valor com a vacina, que o Rotary apoia há muitos anos, tem uma história bem legal, já falamos sobre isso. E também, exatamente, e também tem a questão das muletas, cadeiras de rodas, a gente sabe que se faz um investimento muito grande para que possa auxiliar pessoas. Então é muito importante que antes de qualquer coisa, se conheça a história de uma entidade, se conheça aquilo, porque ninguém vai sair da sua casa, ocupar, doar o seu tempo, que é algo que a gente, é uma grande doação que é do tempo, seu tempo e a sua energia para fazer algo em prol do próximo, para ficar com qualquer valor para si, é incoerente, né? Não, não cabe. Apoio. Capão da Canoa, eu costumo dizer, apesar de toda essa crise que está acontecendo aí, não precisamos falar sobre isso, Capão da Canoa é solidária. O Rotary, ele recebe um apoio muito grande, e para nós do Rotary, o apoio não é só financeiro. Aquele que doa uma cuca, aquele que doa um centro de salgadinho, são 3 mil salgadinhos que a gente vai ter disponível. E é tudo doado. Então, essas pessoas são muito especiais. Eu não tenho como dizer o nome de todas essas pessoas, mas a comunidade de Capão da Canoa está de parabéns. É uma gratidão imensa saber que a gente, quando faz um evento como esse, recebe esse apoio. Porque nenhuma instituição, nem eu, nem você, nem o Tela 20, ninguém consegue fazer nada sozinho quando é algo solidário. Porque não tem esse dinheiro disponível. O dinheiro, ele tem um fundamento muito grande, óbvio, mas na hora de fazer a solidariedade, é muito complicado, porque são eventos muito grandes. Ele envolve som, envolve clube, envolve convites, envolve mídia, envolve uma série de coisas. Então, a gente precisa de todo e qualquer apoio. Ok. Então, está aí, gente, mais uma chance de você poder ajudar, poder contribuir com o Rotary nesse momento, e em prol do próximo, especialmente. E acho que a gente gosta bastante de falar isso, conversávamos sobre isso, a importância mesmo que é a mídia solidária. No momento em que você está fazendo uma ação, está se doando, a tua empresa acaba sendo vista. Então, bora ajudar todo mundo. Empresas pequenas, empresas grandes, aquela confeiteira de fundo de quintal, aquela pessoa que faz aquele presentinho de aquele artesanato, tudo isso acaba aparecendo na mídia. Ah, e eu quero falar uma coisa, especialmente para essa confeiteira, seja ela qual for, qualquer pessoa que trabalhe com produto alimentício, quando a gente chega nos eventos, seja ele qual for, que tu come algo que é bom, tu está comentando, que maravilha isso aqui, tu comenta com a pessoa do lado, nossa, muito gostoso, da onde é? E a gente vai buscar informação da onde é. Hoje em dia, eu compro num lugar que eu conheci os produtos no evento. A mídia, a mídia, há um grande engano. A mídia, as pessoas acham que é só aquela publicidade. publicidade. Hoje, a mídia, ela é muito mais degustação e olhar. Por quê? Porque nós estamos muito mais exigentes. Então, assim, todos vocês que têm um produto dentro de casa, um talento, aproveite essas situações para colocar para fora. É uma grande oportunidade, sim, de fazer mídia. Ok, então está aí, chá, colate, sábado, dia 17 às... 16 horas. E o valor do ingresso e onde comprar? R$ 20,00 com todos os rotarianos. No Facebook, existe a fanpage Rotary Club de Capão da Canoa. Ali você pode fazer a solicitação do convite que a gente leva até vocês. Ou se quiser falar comigo, Paulo Goetems, também eu levo os convites até vocês. Então, está aí, estaremos lá contigo, Paulo. Sucesso para o Rotary, sucesso para vocês. Muito obrigado pela oportunidade do Tela 20, você, Cate. Obrigado, Jeff, pela sua oportunidade de poder estar aqui falando do Rotary, desse grande evento. Então, todo mundo lá tomando chá, tomando chocolate quente e comendo muito. Todos os dias, abrimos nossas portas para deixar seu dia mais saboroso e delicioso. A padaria e confeitaria Guguinha pensa no seu café, pensa no seu lanche e na sua festa. São pães, salgados, tortas, bolos de diversos sabores e muito mais. Nossa maior inspiração é você. Nosso endereço é Avenida Rudá 522, Loja 1. Telefone para encomendas, 3502-6838. Padaria e confeitaria Guguinha. Padaria e confeitaria Guguinha. Você sabe o que acontece com o terreno baldio de propriedade privada que fica abandonado em Capão da Canoa, à mercê de lixo, de sujeira, de falta de manutenção? Pois é, em 2013, mais especificamente no dia 4 de novembro, a Lei 069 foi aprovada pela Câmara de Vereadores de Capão da Canoa. E essa lei determina que o proprietário de um terreno pode ter o seu terreno encampado pela Prefeitura, caso ele não regularize a situação, inclusive com relação a IPTU atrasado. A lei determina que você que tiver um terreno, se você tiver um terreno que está abandonado, juntando lixo, você vai ser notificado. A partir da notificação e multa, você vai ter um prazo para regularizar. Se após três anos você não resolver a sua situação, a Prefeitura vai lá, encampa esse terreno e torna ele de domínio público. E aí a Prefeitura pode fazer bem feitorias nesse terreno, como construir escola, praça, enfim. Mas essa lei, ela nunca foi aplicada na efetividade. E a gente começa a perceber uma série de reclamações de pessoas que tem o seu vizinho que mora longe, deixa o seu terreno à mercê e vira acúmulo de lixo. Essa lei, na verdade, ela foi criada para tentar impedir duas coisas. Para tentar impedir que as pessoas invadam propriedade privada e também para impedir o acúmulo de lixo nesses terrenos e para que o proprietário mantenha esse terreno limpo. Mas ela nunca foi aplicada na sua efetividade. Agora que seria o período para que a administração pudesse começar a encampar terrenos, porque já se passaram três anos, não houve nem sequer nenhum tipo de notificação ou multa, muito embora as denúncias não param. E a denúncia chega diante da Prefeitura quase que diariamente de terrenos baldios, de invasões, e Capão da Canoa, mas não há também uma fiscalização efetiva. E não é de agora, nunca houve uma fiscalização efetiva com relação a esse caso de terrenos baldios, que são acúmulos de lixo. Então, me preocupa o fato de que você cria uma lei, aprova uma lei e ela não é praticada, a lei não tem efetividade. A impressão que dá é que é uma lei que foi feita para jogar para a torcida, para placar um pouquinho o clamor popular. E, de fato, não é possível. E a gente vê N invasões em Capão da Canoa, que não é de hoje, aliás, iniciou-se uma invasão na semana passada, lá entre Curumim e Arrui Teixeira, e já foi aplacada essa invasão pelo poder público. Na verdade, eram duas casas que estavam em local impróprio, e a Prefeitura foi lá, já removeu, está tudo certo. A invasão mais conhecida em Capão da Canoa tem as invasões em Capão Novo e também a do Vale Verde. Se essa lei da encampação, ela diz o seguinte, que a pessoa precisa estar com o IPTU atrasado, o proprietário não quer mais, ele tem que dar uma declaração, que ele não quer mais esse imóvel como seu patrimônio, e também não pode estar o imóvel em posse de outra pessoa, ou seja, ele não pode estar invadido. Quer dizer, em área invadida, a Prefeitura não tem como encampar, porque, na minha concepção, foi uma falha na lei. A Prefeitura, para conseguir regularizar uma área invadida, ela precisa tornar aquela área invadida pública. Estou falando de áreas privadas. A única forma da Prefeitura conseguir tornar uma área privada pública é encampar. E a lei da encampação, que foi feita em 2013, diz que se o terreno estiver em posse de outra, a Prefeitura não pode encampar. Na minha concepção, é um contrassenso, porque, a partir do momento que a Prefeitura encampa uma área que está invadida, que já tem 200 famílias em cima morando, totalmente irregular, quando a Prefeitura encampa, ela pode regularizar a situação, inclusive fazer projeto arquitetônico, urbanístico, aliás, fazer o registro do imóvel, encaminhar ligação de água, de luz, enfim, toda a rede de esgoto, dar saneamento, dar qualidade de vida para as pessoas. A Prefeitura não pode fazer. A menos que, vai uma dica aos vereadores, algum vereador que tenha a sua mente mais iluminada aí, possa fazer uma emenda nessa lei, e quem sabe a Prefeitura possa regularizar esses grandes problemas que nós temos em Capão da Canoa. A gente vai ficando por aqui, infelizmente não dá mais tempo, teria muito mais assuntos, mas obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua companhia conosco. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho